Márcio Grimm, deputado federal, 3655. Me candidatei para fazer diferente, porque a velha política tem outras ideias e trabalha para o interesse dela. Dediquei meu mandato para você. Apresentei mais de 300 projetos de lei. Consegui mais de 100 milhões para o Estado do Rei. Vote Áureo, 7733. Raquel Ferraz, gente que faz, 7777. Representando as mulheres, todo o povo. Política e cidadania. Fiz por São Gonçalo. Quero fazer pelo Rio. É possível fazer diferente. De Neymarim, de 2377. A desigualdade social é o nosso grande mal. Com seu voto podemos mudar. Carminha Lima, 2304. Vote nos deputados do PSDB. Vote 45. Emprego e renda? O caminho é empreendedorismo. Turismo é emprego. É nossa vocação. Por isso minha permanente luta para trazer mais turistas, nacionais e internacionais. Falência na saúde, na educação e na segurança. Mas a pior é da moral e da ética. Eleitor está em suas mãos. Punição para a corrupção. Tereza Berger, 4525. Sou economista e há 20 anos trabalho com políticas públicas. É urgente e necessário acabar com os privilégios com o dinheiro público. Por isso quero ser deputado federal. Para isso preciso do seu voto. Trabalho, seriedade e transparência. Por um Rio de Janeiro melhor. Eu acredito na mudança. Misaías Machado, 4520. Me acompanhe nas redes sociais. A mudança é agora. Minha prioridade é trazer novas medidas para a geração de empregos. Resgatar a saúde e fazer uma política séria para a segurança. Eu sou Rodrigo Borges, deputado federal, 4511. A mudança é agora. Moradores de queimados, baixada, pelo fim da desigualdade e a falta de creches. Tudo por emprego, saúde e segurança. Dica do São Roque, 4567. PSDB. Você foi a favor da cassação e da prisão de Eduardo Cunha? Eu também fui um dos principais articuladores desse processo na Câmara. Porque acredito que é possível fazer uma política limpa e pelos interesses do povo. Esse compromisso eu assumi e honrei como seu representante do Congresso. Para continuar essa luta, eu preciso do seu voto no 4040. A frente do Cine de Justiça e do MUSP defendiam os servidores. É hora de darmos um passo à frente. Ramon Carreira, 4080. Pelo fortalecimento dos valores humanos no Congresso e dentro de cada um de nós. A corrupção acaba quando o pertencimento começa. Guiziane Muti, 4033. Sou Cássia Martins, 4077. Vou lutar em defesa no movimento LGBT e contra a intolerância religiosa. Vote Cássia Martins, 4077. Petrópolis vai ter federal. Jamil Sabral, 1221. Lutarei pela Previdência Justa. Felizola, 1214. Limpejo de organização com Maria Portela. Vote 1297. Pela valorização do futebol feminino. Milênio do Esporte. Por um rio mais justo, deputado federal Alex Chuvas. Valco Kaiser, 1233 para deputado federal. Sou Fabiana Rocha, 1279. Vim para fazer a diferença. Educação de qualidade e emprego de verdade. Professor Neymar, 1202. Pelo Rio, com você. Derson, 1261. A retomada do Comperge, a geração de emprego e oportunidade para as pessoas, é a nossa prioridade. E é para isso que eu quero continuar o trabalho como deputado federal. Preciso da sua ajuda no dia 7 de outubro. Altineu Cortes, 2269. Quero pedir o seu voto para que eu possa continuar fazendo o certo de novo. Alexandre Vale, 2290. Para quem cuida dos animais, eu tiro o meu chapéu. Vote Luiz Carlos Ramos, 2227. Meu nome é Soraya Santos, coordeno a bancada feminina na Câmara. Meu mandato é pautado por três temas. A defesa da vida, a dignidade do trabalho e o empoderamento feminino. Conto com você para continuarmos essa luta. Soraya Santos, 2222. Sou Ezequiel Teixeira e para continuar essa luta preciso do seu voto. Ezequiel Teixeira, 1919, seu deputado federal. O nosso povo precisa ser representado de verdade. Quero ser a voz de nossas cidades em Brasília. Preciso do seu voto. Arildo Mendes, deputado federal, 4343. Venha com o PRP. Vinícius para federal, 4450. Me conheça mais nas redes sociais. Para deputado federal, Sostenes 2577. Ele é ficha limpa e contra esse lixo moral de ensinar sexualidade para crianças nas escolas. Por isso eu peço o seu voto. Sostenes 2577. A sua revolta é a nossa revolta. Ana Paula Goldbar, 2552. Federaltia Raquel do Social, 2502. Eu e ela somos um. Progressistas 11. Sou autor da lei que dá prioridade especial às pessoas com mais de 80 anos. 10 mandatos, ficha limpa. Simão Sassim, 11,25. Sou professor e empresário. Entrei na política por acreditar que podemos mudar a nossa vida. A gratuidade de energia para quem ganha até meio salário mínimo foi uma conquista para você. Júlio Lopes, 11,11. Sou médico e candidato pela primeira vez. Trabalhando muito, provei ser possível fazer mais com menos. Doutor Luizinho, 11,77. Vamos juntos lutar pelo Rio e pelo Brasil. Quero ser seu deputado federal. Sou Cristino Áureo, 11,55. Sou delegado Vitor Polbel. Mais segurança para o Rio. Vitor Polbel, 11,90. Progressistas 11. Eu acho importante que você pesquise a vida de todos os candidatos. Por isso, como ficha limpa, me sinto tranquilo para pedir seu voto. Eu sou delei deputado federal, número 1456. Em favor da saúde e educação, vote deputada Maria José. 1423. Renova Brasil. Responsabilidade e fé. Ô glória! Para deputado federal, vote Lio. 1420. Mudança já. Saúde é minha prioridade. Precisamos de sangue novo. Na política. Olá, meu povão de São Gonçalo. Olá, meu povão do Rio de Janeiro. A mudança é agora. Vem comigo. Para deputado federal, ela é sim. 1512. São Gonçalo é 1512. O Rio é 1512. O que acontece com uma mulher que decide fazer a diferença? Busque por projeto Sou Guerreira no Facebook e Instagram. E faça parte de uma campanha sem dinheiro. Mas com uma causa inspiradora de lutar. Vote. Sou Gabi, 1503, deputada federal. Meu nome é Leiton. Sou casado e pai de duas filhas. Trabalho intensamente em favor da educação. Quero lutar ainda mais pela família e defender os valores cristãos. Dê uma chance para a mudança. Para deputado federal, vote Leiton, 1520. Para deputado federal, Jô Benedito. 1568. Trabalho no lugar de promessa. Defendo o direito das nossas crianças e das mulheres. Eu quero te representar. Vote, Jô Benedito, 1568. Essa é minha primeira candidatura. Precisamos de renovação. A nova geração política tem que fazer a evolução. Sou Neymar Pesadão, deputado federal, 1510. De Paracambi para Brasília. Juntos somos fortes. Meu povo do Rio de Janeiro, venho pedir a vocês que não percam a esperança. Acho que o nosso país, sobretudo o nosso estado, ainda tem jeito. Vote o Wilson Perna Torta, 1522, o Federal do Povo. Eu sou o Lula! Eu sou o Lula! Respeito a democracia, a Constituição. Eu voto não contra o golpe. A luta apenas começou. Tiraram Dilma e prenderam Lula. Agora é fome, desemprego, mortalidade infantil, violência, educação e ciência desprezadas. O Brasil vendido aos bancos. Nós resistimos. Enfrentamos as reformas trabalhistas da Previdência. Lutamos pela liberdade de Lula. É preciso manter a esperança e continuar na Câmara Federal, ao lado de Lula, presidente. Federal, Jandira Feghali, 6565. Um braço forte por você, pelos esteticistas, por Nova Iguaçu e pelo Rio de Janeiro. Na defesa das pautas feministas, uma luta constante em prol de todas as mulheres brasileiras, dos trabalhadores, da saúde, da educação. Conto com seu voto. Meu nome é Façanha, deputada federal, 1330. O Rio não precisa de intervenção militar que mata negros e pobres. Nosso Estado clama por intervenção social. Quero ser deputada federal para, junto com o presidente Lula, recuperar os empregos destruídos pelos golpistas. Para isso, precisamos que a Petrobras volte a ser a mola indutora do desenvolvimento. Para deputada federal, vote José Maria Rangel, 1350. Educação de qualidade para tirar os jovens da criminalidade. Lula livre, vivo socialismo. Rodrigo Mendoza, deputado federal, 1314. Estamos na defesa das leis trabalhistas, do funcionalismo público, da reforma psiquiátrica, do SUS 100% público e de uma educação libertária. Sou psicólogo marinal do Federal 1331, Lula livre. Os poderosos jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Vivi Pereira, meu deputado federal. Olá, sou Flor de Lis, mãe de 55 filhos. Muitos vieram aqui da Central do Brasil. Você conhece minha história, a minha luta. Com pouco, mudei a vida de muitos. Como deputada federal, vou mudar muito mais. Vote 5593. É gravíssima a crise nas cidades. Escrevi um livro sobre esse assunto. Estão tirando dinheiro das cidades. Cada vez que você vai no banco, no caixa eletrônico, tirar 50 reais, você paga 2,50. Vem comigo para Brasília, a cidade tem que ser feliz. Alexandre Cardoso, 5540. Com a experiência de ter sido duas vezes deputado federal e duas vezes prefeito de São João de Miriti, quero ser o seu representante na Câmara Federal. Sandro Matos, 5555. Fui vereador por cinco mandatos e peço seu voto para representar a região das Agulhas Negras. Rezende, Itatiaia, Porto Real e Quartiz. Pedra, 5569. Deputado federal, 1616, Vinícius Camargo. Vote nos candidatos a deputado federal do PRB. Vote 10. São dias difíceis, mas daremos a volta por cima. Pela família, sou Júlio Gonçalves, deputado federal, 1055. Agora, a briga é mais em cima, eu conto com você. Wagner Montes, 1010. Escracha! Rosa do Rio, federal, 1015. Vem comigo! Renata Neres, deputada federal, número 1068. Dessa vez, uma real renovação. Marcos Franco, 3136. Quer mudança? Vote 3106. Fátima Maciel. Axé. Passo, Caio Sampaio, candidato a deputado federal, meu número é 1800. Peço seu voto para ser seu representante no combate à corrupção. Filha da Zona Oeste, em defesa da família, Vanessa Felipe, 3321. Coragem para fazer o que é preciso. 7012. Deputado federal, Carlos Russo. Pessoal. Vamos resistir à intolerância. 7 de outubro, vote 5005. Por mais mulheres negras na política, não vão calar nossa voz. Eu sou Thalíria, 5077. Na hora de votar, não inventa. Para federal, faz o 9090. Clarissa Garotinho. Deputada federal, 9044. Rogério do Salão, 9022. Rosângela Mota, 9072. Em defesa da vida, em favor da família e contra a corrupção, e com fé em um Brasil melhor. Filipe Pereira, 2020. Roberto Mota, 2030. A sentença do criminoso não pode ser mais leve do que a dor da vítima. Doutora Lenin Fortunato, 2018, para a deputada federal. É a força da mulher no Congresso Nacional. Hélio Bolsonaro, 1720. Raquel Stasiak, 1718. Carlos Jordi, 1777. Major Fabián, 1746. Professor Josiel, 1716. Luiz Lima, 1717. Papinha, 1700. Marcelo Bitecur, 1721. Zoom.